Bom dia, galerinha. Tudo bom? Maurício da farmácia. Bem, eu quero te dar uma dica hoje. Muitos clientes, meu e amigos da farmácia, ficaram me perguntando sobre a Covid. Então, porque estão fazendo propaganda aí de um enxagotório bucal, não vou falar a marca, mas é um enxagotório bucal. Vocês devem já ter ouvido falar de um enxagotório bucal, um creme dental que mata o vírus do coronavírus. É verdade isso? Ah, o cliente fala comigo. Maurício, compra aí na sua farmácia que isso vai vender a balde porque isso mata a Covid, mata a bactéria da Covid. É verdade isso? Então, eu já peço você, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para todos, comente aqui embaixo e lá em cima, dê o seu joinha, dê o seu like. Bem, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Propaganda, propaganda totalmente enganosa, tá pessoal? Essa empresa poderia até ser processada, se já não foi, tá? Porque isso está colocando em risco a vida da população. Não existe nenhum creme dental e nenhum tipo de enxagotório bucal que mata o Covid, tá? Não existe ainda remédios clinicamente comprovado, né? Até a vacina que está sendo feita, né? Ainda está passando por testes, não tem ainda muita comprovação. Pode ser de 60%, eles alegam que pode chegar até 100% das melhoras, mas não acredito bem. Então, é testes, a vacina está chegando aí. Acredito que lá por volta de 60% a 70%, porque ainda precisaria de muitos anos de mais testes. Então, é fake, tá? Enxagotório bucal para Covid, pasta de dente para Covid, não cair nessa, é mentira, tá pessoal? Mentira, enganação, propaganda enganosa. Primeira coisa, o Covid, a bactéria do Covid, ela não fica na boca, na saliva, né? Ela se aloja onde? No pulmão. É como se você estivesse falando sobre o quê? Uma pneumonia, uma tuberculose em si. O que é a tuberculose em si? Ela ataca primeiramente o pulmão. Então, o vírus do Covid, sim, transmitido pela saliva, né? Que vai entrar tanto pelo nariz, pelos olhos, pela mucose, pela boca, etc. Ok, tranquilo. Mas ela vai se alojar justamente no pulmão, destruindo parte do pulmão. Então, a pessoa já começa a perder o paladar, falta de ar, entendeu? E aí ela vai acometar a garganta que vai infeccionar, vai inflamar. É onde começa a entrar com os antibióticos da vida, aboxicilina, azitromicina, etc e tal. E antibiótico forte, aboxicilina com clavô no laco. E aí por diante, remédios fortes, porque ela acomete muito pulmão. Podendo até quase 70% do pulmão, em muitos casos, leva à morte. Então, se for assim, as pessoas vão começar a comprar esse enxaguatório bucal e começar a tomar. Porque se a bactéria está no pulmão, ela vai tomar esse enxaguatório para matar a bactéria que está no pulmão. Então, é fake, tá pessoal? É propaganda enganosa, é mentira, não caem nessa. Se a empresa falar de uma coisa, aí sim, tudo bem, que a pasta de dente ou enxaguatório bucal combate a halitose, que é o mau hálito, joia, tranquilo. Tudo bem, combate o mau hálito, o tártaro, a placa bacteriana, o fungos ou a bactéria que causa o mau hálito, que é a halitose, aí tranquilo. Que vai deixar os seus enxaguatórios brancos, tudo bem, que de repente na forma tem um pouco de bicarbonato, que vai clarear os seus enxaguatórios, ok, que vai limpar, que vai matar a bactéria, etc. Que vai deixar o seu ar mais fresco, matando essa placa bacteriana, as bactérias que causam o mau cheiro, a halitose, aí tudo bem. Agora, fazer a propaganda que vai matar o vírus do Covid, é mentira, tá pessoal? Então, não cair nessa, isso é fake, é mentira, eu acho que a empresa teria que ser sim processada, porque ela tá brincando, tá agindo de má fé e fazendo com que as pessoas acham que vão escovar os dentes com essa pasta de dente, que vão fazer enxaguatório e não vão pegar Covid, tá? Então é mentira, porque o Covid, ele vai entrar pela sua boca, não só pela boca, pode ser pelo nariz, pode ser pelos olhos, tá? Onde tiver a mucosa, pelos olhos, né? Quem não usa óxido, a pessoa espirrar, as gotículas bateu entre os olhos, minou no nariz, a pessoa vai pegar, tá? Então, e ela se aloja justamente no pulmão, acometendo o pulmão, onde as pessoas ficam sem respirar e tirando parte do pulmão, tá? Então, o que eu aconselho a vocês é o seguinte, lógico, escovar os dentes, higiene bucal é a saúde de tudo, lógico, mas eu particularmente tomo isso aqui, ó, todos os dias, não é que vai matar o Covid, pessoal, não, não há remédios ainda cientificamente comprovados, tá? Eu uso própolis, tá? Própolis puro, tá? De preferência sem álcool, tá? O extrato de própolis puro, que ajuda até como você se corta, se você pegar alguma coisa e se cortar, você pode pingar o extrato de própolis na ferida, no machucado, e te garanto, no dia seguinte está muito cicatrizado, porque o própolis, o extrato de própolis puro, sem álcool, geralmente você vai achar até com álcool, não tem problema, mas de preferência, como comprar, compra o extrato puro de própolis. Ou em gotas, ou em spray, tanto faz, extrato puro, tá? Gotinha, você pinga sobre o machucado onde você se cortou e cicatriza muito rápida, e é uma coisa que as pessoas não sabem, não tem informação, quase não se fala sobre o própolis. O melhor antibiótico natural do mundo, tá? Do mundo. Eu particularmente, todo dia em jejum, abro a garganta, a boca e pingo 3 a 5 gotinhas do própolis. Não esse aqui, eu peguei esse de amostra porque eu não trouxe, eu estou no trabalho. Eu não trouxe o meu, o meu é aquele de plástico, né? Que é um contagot, tem gente que tem um contagot, tipo aquele rinossoro e pinga, aquele é muito forte, mas é assim mesmo, é puro. Quem quiser botar na água ou no suco de laranja, vai virar aquela geleia, aquela goma e beba. Eu coloco pouco. Então, abra a boca, eu nasci, pum, 3 gotinhas, 5 gotinhas. Todo dia em jejum. Cara, já vai pra mais de 2 anos que eu não sei o que é, que é gripar, tá? Geralmente, todo ano eu sempre gripava, mas depois que eu passei a tomar própolis e vitamina C, tá? Também ajuda muito, mas o própolis é o melhor antibiótico, tá? Que você possa tomar, que é muito bom pra você e toda a sua família. Então, compre própolis. Própolis verde, então, é um dos melhores, tá? Os próprios verdes. Mas, de preferência, tente procurar sem álcool, tá? Então, essa é a minha dica, daí, de saúde pra vocês. E sobre esse enxáguatório aí que mata a Covid, é feito, isso é propaganda enganosa. Um abraço, Maurício da Farmácia.